Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, clubes em destaque chegando. E hoje nós estamos mais uma vez aqui no querido Tênis Clube de Campinas e estamos aqui ao lado do presidente da diretoria executiva, o Reinaldo Calil Filho. E por que estamos aqui? Porque já é para a gente do clubes em destaque, já virou até uma... A gente tem conosco que nós temos que apresentar, quando o presidente chega no clube e toma posse, não viemos antes, é bem verdade, porque o Reinaldo estava ainda tomando pé da situação, toda mudança de diretoria é sempre um pouquinho complicado. Então nós aguardamos um pouquinho para poder vir conversar aqui com o presidente do Tênis Clube de Campinas, o presidente eleito neste ano de 2016 para o triênio até 2019. Então o Reinaldo está conosco aqui hoje e vai contar um pouquinho da sua vida, como é que ele chegou no Tênis Clube e como é que ele chegou também ao cargo máximo de presidente do Tênis Clube. E falar evidentemente do nosso querido Tênis Clube de Campinas. Tudo isso para você hoje aqui, em especial até para você associado do Tênis Clube, aqui no nosso Clube em Destaque, um programa da APZEC. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Continuem com a gente. SM Estúdio e Produtora de Vídeo, há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo, www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas De volta com o nosso Clube em Destaque aqui no Canal 8 da NET Campinas e agradecendo a você também que nos assiste em uma série de outras emissoras por todo o Brasil. E até mesmo nos Estados Unidos, em Miami. Um grande abraço a você aí em Miami, ligado e acompanhando sempre o nosso Clube em Destaque. E como eu disse, nós estamos aqui ao lado hoje do Reinaldo Calil Filho, presidente eleito da diretoria executiva este ano, de 2016, para ficar à frente da diretoria executiva por três anos. Reinaldo Calil Filho, é sempre um grande prazer a gente estar aqui no Tênis Clube, hoje aqui na sede do Cambuí, para conversar um pouquinho com o Reinaldo e até especialmente para você associado do tênis e para você que não é também conhecer um pouquinho do Reinaldo. Reinaldo, muito obrigado por nos receber e eu começaria primeiro perguntando quem é Reinaldo Calil Filho. É um prazer da nossa parte receber-nos também. Eu sou nascido em Campinas, filho e neto de campineiros, né? Fui criado em Campinas, estudei em Campinas e meus pais, meu pai foi presidente de clube em Campinas, do Jockey Club. Tive um avô que foi presidente do Clube Concórdia, né? Nossa, então a linhagem já vem dos presidentes ainda. Pode ser que você esteja um pouco no sangue, sim. Está no sangue, né? Acredito que tenha alguma coisa no sangue. E a partir de 1985, né? Comecei a frequentar assiduamente o Tênis Clube e aqui ocupei algumas funções de diretoria, de disciplina. Fui membro do Conselho Deliberativo por várias gestões, né? E na última, na gestão anterior, fui presidente do Conselho Fiscal. Perfeito, então a coisa já vem caminhando para chegar realmente aonde chegou na presidência, né? Isso, existe uma história que antecedeu a eleição da presidência. Uma coisa interessante até, para a gente saber, Rinaldo, você disse que começou a frequentar mais assiduamente a partir de 1985, né? E quando você começou essa frequência assidua, você vinha para o clube para quê? Para jogar tênis, para jogar futebol, para nadar? O que é que te atraiu no clube? O que mais me atraiu a partir dessa época foi a piscina, as piscinas do clube. Uma frequência muito boa, um barco que funcionava a contento, o próprio calor no verão, né? A gente se sentia atraído muito mais pela piscina que muita gente não tem em casa e o clube oferece. E a sua frequência aqui, aqui mesmo, se dava mais aqui na sede do centro? Mais na sede, aos sábados e aos domingos mais na sede de campo. Então você via para cá e ia para lá? A gente costumava intercalar sábado na sede social, Cambuí, e domingo na sede de campo, em Souza. E sempre com a família? Sempre com os amigos e com a companheira, né? Que logo depois a conheci no clube também, com quem estou junto até hoje, né? Que beleza. Muito legal isso, né? É por isso que é importante a gente falar aqui, né? Até se torna, parece, né? Tivemos a eleição recentemente agora e até que o Reinaldo seja candidato, né? Perguntando quem é o Reinaldo, mas é que para você, até você mesmo, né? Associado do tênis, conheça um pouquinho mais o presidente atual da diretoria executiva. E como disse o Reinaldo, ele vinha para cá, na sede do Cambuí, e aos sábados e aos domingos lá na sede de campo. Então é bom frisar, e a gente sempre diz isso quando vem no tênis, né, Reinaldo? Que o associado do tênis é privilegiado, porque ele tem a sua sede aqui no coração, o Cambuí, na cidade, praticamente, né? No centro. E uma sede de campo que também é um lugar bucólico, é um lugar muito gostoso e não é tão distante. Não é tão distante, atende o público de Campinas e também aquele associado que reside na região de Sousa, uma região muito próspera, muitos condomínios, né? O próprio condomínio São Conrado, que vem crescendo muito nos últimos anos. E é realmente uma opção, o clube de campo, voltada para a arborização, para a natureza, um pouco diferente do clube da cidade, que pela própria característica é um clube mais urbano, né, Claudinei? É verdade, mas é assim, é o que a gente diz, né? O associado do tênis, ele tem essa possibilidade de frequentar aqui e frequentar a sede de campo. E aí ele vai mudando também um pouquinho a sua paisagem, né? Quando ele já está meio assim, na sede do Cambuí, está muito populoso o negócio, é difícil até o estacionamento, que é um outro assunto que nós vamos tratar aqui também, aí ele vai embora para a sede de campo e fica tranquilo. Descansa mais, né? Descansa mais, né? Muito bom. E o Reinaldo assumiu, evidentemente, aí que tem toda a sua diretoria. Agora, é o que a gente costuma dizer, né, Reinaldo? O presidente do clube social, ele é, na verdade, a gente até fez relação, aí, a eleição que aconteceu recentemente, ele é como se fosse o prefeito de uma cidade, né? Então, o clube, na verdade, é uma cidade, os seus associados são, assim, entre aspas, munícipes, né? E ele é responsável por tentar, pelo menos, né, resolver grande parte dos problemas que surgem. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o presidente de um clube, ele seria mais ou menos assim, um tipo, um mini prefeito, né? E um pouco de mini, um pouco de prefeito, um pouco de síndico. É verdade. Para que possa... Síndico também. Porque não deixa de ser um condomínio. Nós temos 2.500 proprietários, né? Certo. De um título, de um clube. E, portanto, é uma tarefa que exige dedicação, horas de trabalho, né? Temos procurado desempenhar, nesse início, mais preocupado com a administração financeira, para que a gente consiga equilibrar a questão da receita e da despesa e, com isso, conseguir realizar as obras, as reformas e os eventos que a gente se programou a fazer durante esses três anos. É, mesmo porque a gente sempre diz isso aqui, o clube, os associados exigem muito. E tem que exigir mesmo, né, Reinaldo? Porque contribuem aí mensalmente e existe até aqui no Tênis Clube, e o Reinaldo estava até me contando aqui, uma possibilidade de uma campanha de reingresso de sócios, né, Reinaldo? Que é uma coisa importante a gente frisar aqui, porque, evidentemente, todo mundo sabe a situação do país, é complicada e, às vezes, a pessoa quer frequentar, mas, de repente, tem algum problema financeiro, deixa de contribuir, também não é justo que ela possa frequentar em detrimento dos outros que pagam normalmente. Então, vocês estão pensando nisso também, é uma maneira, de repente, que vai surgir aí de trazer aqueles sócios que saíram de volta, né, Reinaldo? Existe, sim, a intenção de obtermos o reingresso daquelas famílias, daqueles associados que já conviveram conosco e, por alguma razão, saíram. Nesse sentido, seria interessante que a gente conseguisse o retorno de parte deles, por já serem pessoas conhecidas, né, no nosso meio e, com isso, ajudar a reforçar, inclusive, o nosso caixa na questão do pagamento de mensalidades, que nos ajudaria muito nesse momento. Lógico, e nós estamos falando de sócios, né, que já passaram pelo clube e estão aí próximos de voltar, com certeza, nessa campanha que, daqui a pouquinho, vai surgir aí no Tênis Clube e também convidar aqueles que não têm aí um clube ainda definido, que venham conhecer o Tênis Clube, que vão conhecer a sede de campo, né, Reinaldo? Passar um dia aqui, eu acredito que vocês tenham esse esquema da pessoa vir fazer uma visita, conhecer, para, quem sabe, se tornar um futuro sócio do tênis. Nós estamos em portas abertas, o clube é flexível, não é um clube que tem uma regra muito, muito, assim, rígida, né, um clube um pouco, um clube um pouco que tem mais as portas abertas mesmo, enfim. É verdade, e, aliás, desculpe, mas é bom você frisar isso, né, Reinaldo, porque o Tênis Clube, ele surgiu, e a gente já contou essa história aqui, quando dos 100 anos, né, com o tênis mesmo, propriamente dito, que era aquele negócio de todos os homens de branco, as mulheres jogando de branco, então o próprio nome Tênis Clube, não só em Campinas, mas qualquer lugar que a gente vá, o nome Tênis Clube, ele é um nome imponente, então, de repente, ele passa uma falsa identidade de que é uma coisa, uma falsa imagem de que, olha, é um clube elitizado, e não é, é isso que você está falando aqui, é um clube que qualquer pessoa pode vir para cá, se associar e curtir as duas sedes, né? E hoje nós temos aqui a predominância de famílias, jovens famílias, né, jovens casais com filhos pequenos, num ambiente bem, bastante familiar mesmo. Então, é importante frisar isso, né, porque você pode vir com toda tranquilidade, conhecer, passar um sábado aqui, quem sabe um sábado, um domingo, lá na sede de campo, pra conhecer tudo que o clube oferece, e é muita coisa, né, e até eu conversava com o Reinaldo aqui, ele me mostrava ali um plano de gestão, tênis clube, pro treino, a gente não vai falar tudo disso, porque tem muita coisa aqui que vai ser feita. Alguma coisa, talvez, não aconteça, porque não dá pra se fazer tudo, né, Reinaldo? Mas o planejamento que existe, juntamente com a sua equipe, da diretoria executiva, o próprio conselho deliberativo, que tem que caminhar junto com vocês, conselho fiscal, e as diretorias, né, que são diversas, diversas modalidades de esporte, é muito trabalho, né, Reinaldo? É muito trabalho, mas nós temos, assim, como meta, nosso grande sonho é a construção do nosso estacionamento interno. Exato. Todo mundo sabe a dificuldade hoje que é pra estacionar carro em Campinas, em bairros como Cambuí, por exemplo, bairro muito populoso, muitos prédios, muito comércio, e seria muito interessante a gente ter a condição de oferecer ao associado a opção de estacionar o carro dentro do interior do clube, né, por questão de segurança e questão de comodidade. É, e isso é uma coisa que a gente vê que é bastante cobrado mesmo pelos associados, e o importante é que já existe um planejamento, quer dizer, o mais importante é que já existe um local pra ser construído, né, Reinaldo? Já existe um local, um projeto pronto, em fase de aprovação perante a prefeitura. Correto. E dependendo de um estudo, é lógico, de viabilidade econômica financeira também, né, Claudinei? É, porque tudo passa por isso, né, não tem jeito, né, tem que, mas o que é mais importante, a gente até conversava aqui, antes da gente entrar no ar, que é realmente um fator que é preponderante, é a construção de estacionamento. E o que é importante é que essa diretoria está pensando nisso, assim como as outras já vieram pensando e trabalhando também. Muito bom, nós estamos conversando aqui com o Reinaldo Calil Filho, presidente da diretoria executiva do Tênis Clube de Campinas, como fazemos, né, normalmente, com todos os presidentes que assumem, mas uma rápida paradinha, um rápido intervalo, e a gente volta, continuando aqui o nosso papo muito legal com o Reinaldo Calil Filho, presidente do Tênis Clube. Fique com a gente, nós voltamos já já. SM Estúdio e Produtora de Vídeo, há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo, www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725, Campinas. De volta com o Clube Zem Destaque, canal 8.net Campinas, e hoje, com muito prazer, conversando aqui com o Reinaldo Calil Filho, presidente da diretoria executiva do Tênis Clube de Campinas. Estamos aqui na belíssima sede do Cambuí, conversando com o presidente. E, Reinaldo, é importante a gente frisar, né, que o tênis tem vários espaços. E estes espaços, evidentemente, têm a prioridade para os associados, né, de utilização. Mas existe também a possibilidade de locação desses espaços, como é tradicional aqui o salão de festas do Tênis Clube, de grandes carnavais memoráveis, Réveillon, enfim, festas, que muita gente que está nos vendo, com certeza, se lembra com muita saudade. Tem o espaço de boate, tem ginásio de esportes, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade. Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, um bar inglês aconchegante, que consegue abrigar quase 100 pessoas. Uma boate muito bonita, com capacidade para mais de 300 pessoas. Esse salão social, que vocês conhecem, climatizado, muito bem localizado, ele pode ser utilizado para eventos do tipo casamento, que é o mais comum, né, muito procurado pelas noivas. E também tem capacidade para mais de 500 pessoas. Além do ginásio, o ginásio já seria para um público maior, né. A capacidade do nosso ginásio vai até 1.800 pessoas. É, aí a gente já diria mais para um show, né, de repente, de uma banda. Um encontro de faculdade, onde o volume de pessoas seja maior, o ginásio seria a opção onde cabe mais gente, né. Até mesmo a gente pode falar de ginásio, até mesmo a formatura, né, de cursos técnicos, de faculdade, porque se ajeita ali, a decoração é feita, né, pode-se usar o espaço do ginásio para fazer o evento, né, para fazer acontecer o evento. É, academias de artes marciais têm nos procurado. Muito bom. Para fazer campeonatos e conseguir que a família dos atletas compareçam. Ah, perfeito. Em vários eventos e em diversas áreas, áreas esportivas, áreas culturais e até religiosas, nos procurando para fazer a alocação do ginásio. É muito interessante. É verdade. Então, fica aberto aí também para você que tem o seu evento, que precisa de um espaço nobre, né, aqui no coração do Cambuí, quer seja o ginásio de esporte, quer seja o salão de festas, o bar inglês, como disse, para uma palestra aí da sua empresa, enfim, um treinamento, está tudo à disposição. É só você entrar em contato com o Tênis Clube, conversar com o departamento, que vai ser responsável por isso. Normalmente é o marketing, relações públicas. É o de locação. Nós temos pessoas que cuidam de locação. Melhor ainda, você vai ligar e vai contratar aqui para fazer o seu evento no Tênis Clube de Campinas. E você falou da questão dos esportes, o Reinaldo, e você, é importante frisar também a preocupação que existe até dentro desse plano de gestão com as escolinhas do clube, né, você me dizia. É, nós temos cerca de 13 modalidades esportivas sendo praticadas no clube. Como uma das nossas metas seria dinamizar, ampliar os serviços que são oferecidos, inclusive no esporte. Correto. Aumentar a quantidade de modalidade esportiva, os horários, aumentar os horários disponíveis para a prática de esporte e investir nas escolinhas. Pensando sempre nas crianças menores mesmo, para tomar gosto pela coisa. Exato. Fixar as crianças no clube através do esporte para que elas cresçam num ambiente saudável, Claudinei. E gostem, né, do esporte praticar. Tivemos esse ano a participação do Tênis Clube no Festival Olimpia Exec, né, porque esse ano não temos a Olimpia Exec. O ano passado, a Olimpia Exec e o Tênis Clube foi muito bem e já, evidentemente, se preparando para a 28ª edição da Olimpia Exec ano que vem, né. Sem dúvida. Sempre uma, 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 o que o sócio espera também, né. Estaremos presentes com as modalidades com as quais a gente tenha condições e contar com as equipes competitivas, natação, basquete, futebol, dentre outras, né. O tênis, né. O próprio tênis, com certeza. E sem contar que o Tênis Clube, evidentemente associado da APSEC, mas é um parceiraço. E o presidente Eduardo Moraes sempre nos diz, né, que gosta muito do tênis, que é um parceiro realmente, está sempre pronto a atender a questão até de contrapartida com a Prefeitura, está sempre pronto a ceder suas instalações. E isso também, essa parceria, né, com a APSEC é realmente muito importante. E falando um pouquinho agora de parte social, Reinaldo. Nós sabemos que vocês já têm programados aí, dentre outros, dentre outras atividades, que são várias aqui no Tênis Clube, mas, eu não diria até de mais importância, né, mas que chamam mais atenção e demandam até uns preparativos maiores, que é, primeiro, a festa italiana, que já acontece agora no próximo dia 7 de outubro. Sem dúvida. É uma festa temática, que já fazia algum tempo que não era realizada e, com certeza, será uma festa muito bonita. Nós temos aí programado, na programação, três atrações de ordem musical, né, um teatro musical, os três tenores brasileiros e um conjunto típico italiano. Além de um jantar completo, a ilha gourmet de petiscos, bebidas inclusas, estamos, assim, bem animados com o sucesso que vai ser essa festa. E, na sequência, no final do ano, o nosso tradicional Réveillon. Que já está, bom, eu ia dizer, já está sendo pensado, mas, na verdade, mês de outubro, praticamente, novembro, dezembro, acabou o ano, né, Reinaldo? Já estamos planejando o nosso Réveillon, que vem sendo um sucesso, recebendo cerca de mil pessoas. O clube oferece essa festa já há alguns anos usando as duas áreas, né, a área aberta, a área descoberta, vamos dizer assim, e o salão social. Que é aquela área que tem a piscina, né, ao lado ali do ginásio e mais o salão social. Os sócios, os convidados têm a opção, né, de participar de uma festa mais elaborada no salão ou de uma festa mais informal, vamos dizer assim, na parte inferior do clube, na parte aberta. Tá certo, então, já fica aí pra você, né, a festa italiana já acontece aqui no próximo final de semana, talvez até dê tempo pra você que ainda não adquiriu o seu convite, tentar falar no tênis clube e tentar conseguir ainda pra você poder participar dessa festa italiana. Agora, quanto ao Réveillon, ainda a festa está sendo elaborada, né, Reinaldo? Então, é só o pessoal ficar ligado no site do tênis pra obter as informações, né? Com certeza. Mas a O, assim que, eu sinto que assim que sai também a programação, tem que correr um pouquinho, né? Tem que correr, porque... Porque sempre agora as festas têm aquele número máximo, né? Número máximo, que isso é estabelecido muitas vezes pelos órgãos que cuidam de segurança, né? Segurança, exatamente. Tem sempre esse tipo de problema, né, que os clubes, não é um problema, né? No caso do tênis aqui, não tem a preocupação com a segurança, mas tem que se tomar todas as atitudes que têm que ser tomadas realmente antes. Existe o número máximo de pessoas, então é importante que você, que já está pensando em participar aqui, entrar 2017 na festa de Réveillon do tênis clube, já ir se preocupando em estar olhando o site aí pra saber a hora que vai ser lançado e que você pode comprar o seu ingresso e participar da festa. Agora, Reinaldo, voltando aí à sua gestão, né? São três anos, você entende, por tudo aquilo que você conviveu enquanto associado, depois enquanto ocupando cargos em diretorias anteriores, é meio atípico, né, no tênis clube, essa questão que o mandato começou no dia 1º de julho de 2016, né? É o que vocês chamam do ano civil aqui. Então, como é que você encara isso? O triênio e essa questão de começar no meio do ano, isso dificulta um pouco, não dificulta? É, eu acho que o ideal seria que a gestão se iniciasse no primeiro dia de janeiro, para coincidir com o ano civil da Receita Federal e de outros órgãos que seguem esse calendário. Certo. Porém, da maneira como é feita atualmente, a gente também consegue se adaptar e levar adiante os projetos, sempre imaginando que nosso ano começa em 1º de julho e termina em 30 de julho. Aí já tem na cabeça que é isso mesmo. Você já faz uma programação voltada para isso, submete ao Conselho Deliberativo trimestralmente as propostas orçamentárias, com os eventos, com as reformas e obras que forem previstas, né? E a gente acaba se adaptando. Mas você tem razão, o ideal é que a gente modificasse isso para que o ano civil começasse... Como a gente diria, né? Como diria? Começasse no começo. Começasse quando começa o ano de todo mundo, né? Primeiro de janeiro. E os três anos, Rinaldo? Você acha que é um tempo, assim, suficiente? Como que você entende isso? Houve uma mudança no nosso estatuto há alguns anos e o período adotado de três anos parece que é o mais adequado em comparação com a regra anterior. Anteriormente nós tínhamos um mandato de dois anos prevendo a reeleição por mais um período. Quando mudou o estatuto, a previsão agora é de três anos sem direito à reeleição. Ah, ok. Na prática, eu entendo que isso ficou melhor. Você pensa que dessa maneira você... Acho que é melhor, porque... Mas não fica aquele gostinho depois, de repente, do presidente ficar três anos e estar com o andamento das obras? Vamos pensar aqui o estacionamento, enfim. E aí você tem que sair para dar vez para outro... É, tem esse aspecto. Mas é que três ao invés de dois anos também é um prazo, digamos, suficiente para que uma gestão coloque em prática aquilo que ela se propõe. É bom, eu entendo também assim com você. Como você disse, dois anos realmente para três já melhorou bastante. E por outro lado, ainda que o presidente não possa se candidatar à reeleição, ele tem a oportunidade de influenciar na escolha de um sucessor de confiança que venha dar continuidade ao trabalho e com isso possibilitar uma alternância maior nesse pequeno poder que é a presidência de um clube. E isso também é salutar, porque é o que a gente diz, durante três anos fica o presidente, aí troca o presidente, entra um outro, também algumas ideias novas podem surgir. Isso realmente é interessante. Infelizmente, o nosso tempo aqui está chegando ao final. Eu queria te agradecer, Reinaldo, por nos receber aqui no Tênis Clube de Campinas. Parabenizar a você pela eleição, que já aconteceu no dia 1º de julho, mas como eu disse, começou a gestão no dia 1º de julho. A gente deu um tempinho para vir conversar aqui com o presidente até que ele chegasse de uma vez realmente ao cargo de presidente pudesse conversar conosco. Então foi muito legal esse papo aqui. Tenho certeza que o associado do tênis gostou. Aqueles que não são associados têm a oportunidade, como dissemos, que devia conhecer. E a gente agradece mais uma vez e agradece também sempre a parceria do tênis com a PSEC. Quero agradecer a PSEC pela oportunidade e as portas do Tênis Clube estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao Reinaldo Calil Filho, presidente da diretoria executiva do Tênis Clube de Campinas, hoje conversando com a gente aqui no Clubes em Destaque, um programa da APSEC. Lembrando que você nos vê sempre às terças-feiras, às 9 da noite, e a reapresentação do nosso programa, quintas-feiras, às 3 da tarde, aqui pelo canal 8 da NET Campinas. E lembrando também que várias emissoras espalhadas aí por todo o Brasil retransmitem o nosso Clubes em Destaque. Clubes em Destaque vai ficando por aqui. Semana que vem temos um novo encontro na terça, às 9 da noite. agradecendo o carinho da sua audiência. Grande abraço. Muito obrigado. E até lá.